A CIDADE NO BRASIL 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 TEM INSISTTAGIO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL fazer duas obras, e esse então que pagássemos quatro décimos... Ah, dificuldades, consenso. Sim, sim. E depois a gente entrar aqui e é convido. Há um passeiroso, um passegador... Vamos ajudar, se calhar passaremos com uma obra. Vamos adiantar, vamos adiantar visitar. Aquela parte ali, a Secretaria... Tempo de um gabinete médico. Um gabinete médico. Um bocadinho cercado. Vamos... Entendemos o que é possível aqui. Uma atividade com a Marta. Uma atividade agora própria do Carnaval, não é? A Marta é estagiária e então vai fazendo... Ela é que editou, portanto, ela é que elaborou o livro. E com o objetivo de realmente angariarmos fundos e tenta. Tenta outros contactos também para conseguirmos mais... Mais fundo. Olha, dá... Diz boa tarde a estes senhores. Olha... E um grupo... As crianças mais velhas também têm. Aquela ali é um trequino ali. É, o Bruno... Oh, Bruno! Está com vergonha, Bruno? Não, diz que não há Bruno, escondeu-se além. Mas sou eu! És tu! És tu! Eu já vi! Olha, o nosso fotógrafo ali também é Bruno. É! Olha, tens aí outro... O que é? 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 Lá de cima estão mais bonitos. Sim, mas que é mesmo para aquelas crianças mais pequenas. Sim, sim. Para as mais pequenas. Porque os grandes já estão num chuveiro ali. Não há para mim. É. Agora, possivelmente não vale a pena virmos estas as coisas. Isto era tudo em vida. Mas agora tivemos que fazer um corta-fogo. Pois, pois. Tirou-nos a visibilidade. Que então, consome-se mais do dia. As instalações deste piso são um pouquinho superior às de baixo, foram as últimas a serem realizadas e claro que tivemos que é para aquecimento do leite, da água para fazer o leite ou então aquecer o leite ou fazer papa. É necessário. Depois aqui, irmã, temos mais um, não é? Sim. Ficamos aqui com mais um exemplo, mais um quarto dinamizado e preparado para acolher as jovens e os seus filhos, não é? Sim, sim. Ela tem que estar alufada porque ela está a amamentar o filho e então é para apoiar um pouco quando ela está a amamentar o filho. Pronto, e podemos então continuar e... Mostra tudo a primórdia. Mais vistosos. Mais vistosos, não é? Gostaria que o outro andar fosse também, mas não foi possível. Não, mas repare, isto é que o outro andar fosse também, mas não tínhamos espaço para todas. Aqui, o filho era mais pequenino, não é? O filho dela. Portanto, ela completou o sexto, o nono e o décimo. O décimo segundo. E este ano entrou na faculdade. Entretanto, está, também já encontrou um part-time. Muito tempo. E... Acho que é importante para elas. Isto hoje em dia está complicado. É muito complicado, não é? Ela já há um tempo que anda, parece um trabalho de conseguir encontrar, quer dizer, pagar o aluguer de uma casa. Claro. E fazer a sua vida... Para se tornar autossuficiente é complicado, não é? É, é, é. Então, uma, não é? Naquela campanha que estiveram aqui os voluntários de várias empresas, entre eles estavam, também, alguns voluntários, disponibilizaram os voluntários para uma campanha aqui na instituição. Então, estavam, também, alguns do Monte Pio. E, na altura, claro, que num dia... Porque eles vão apoiando muito, não é? Com carrinhas, com esse tipo de... Sim. Nós não temos tido. O apoio que tivemos foi, realmente, aqui, mas que foi muito importante, não é? Foi muito importante. E, na altura, claro, que num dia não podiam fazer. Mas, isso é poucas vezes, porque... Não temos capelão. Mas, aliás. Sim, vão, também, cá, nas orações? Nas nossas, não. Normalmente, não. Porque elas, não, etc. Claro que, normalmente, elas são convidadas a vir. Temos uma irmã que lhes dá a formação religiosa, à segunda-feira à noite, para juntarmos o maior número, não é? E, normalmente, preparam a liturgia no dia em que, realmente, temos aqui a Eucaristia. Não é? E, normalmente, às vezes... Quer dizer, elas têm pouco tempo disponível, não é? Mas, normalmente, resulta sempre bem. No final, nós damos-lhes os parabéns, porque elas acabam por cantar. Envolvem-se no espírito, exatamente. Envolvem-se, inclusive, fazem as leituras, a oração dos fiéis. Exatamente. Claro, sim. É... O Natal, e ainda... Trocaram um pouco, mas, no fundo, os rostos ficaram aí. Eles olham para ali e dizem-lhes, este é fulano, este é... Eles gostam destes motivos. Portanto, foi uma das colaboradoras que teve a ideia e, depois, tentou realizar com as mães. São formas das crianças também se sentirem... Sim, sim. Nós somos as estrelas desta casa. E são aí, realmente, são. É isso mesmo. É isso mesmo. places da casa. É isso mesmo. Não há mais uma das. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, nós estamos... Nós estamos... Nós estamos... Nós estamos... Obrigado.